Olá, aqui é o Smile, e olha só quem é que eu tô de olho, é isso aí, você já deve imaginar, o açúcar, olha ele, ele nem sabe que eu tô infiltrado na casa dele. Ah, eu acho que já tá bom, já cansei de assistir, agora eu quero ir lá pra fora brincar, isso mesmo, deixa eu ver o que vai ter de bom pra fazer hoje aqui dentro do PK-XD, talvez, não faça a casa da Itjubis galera, que demais, eu vou lá ver se ela tá prontinha pra brincar hoje de noite aqui no PK-XD. Tem muitas coisas legais que a gente pode fazer nas noites do PK-XD, isso mesmo, ô Ju, o que você tá fazendo encolhida aí? Ai, que susto, nossa senhora, eu pensei que fosse outra pessoa. Como assim, outra pessoa? O que que tá acontecendo? Por que que você tá aí encolhida aí no canto? Ai, eu tô escondida, você não tá sabendo não? Ah, sabendo de quê? Ai, que tá tendo um stalker aí, Smile, e ele tá hackeando todos os youtubers, e eu sou youtuber, né? Eu tô com medo dele entrar na minha conta. Ah, é, eu tô sabendo sim, inclusive, ele tá entrando na minha conta já, Ju. Na sua? Exatamente, eu inventei de fazer um vídeo, e aí acabou chamando a atenção do stalker, e agora ele fica entrando na minha conta e fazendo várias coisas estranhas, só que ele ainda não tomou conta do meu canal, ainda bem. Ai, ai, meu Deus, eu não acredito, o Fidelis tá vendo, ai, eu sou sua amiga, ele vai entrar na minha, com certeza, eu preciso me esconder. Ai, ai, cuidado, Ju, cuidado, muito cuidado mesmo, é, quem sabe é melhor eu sair daqui mesmo, da sua casa. Como ele está na minha cola, ele tá me stalkeando pra todo lugar que eu vou, é melhor eu ficar escondido. É, é melhor mesmo, Fidelis, dá um fora daqui, vai. É, se esconde também, tá bom? Tá, tchau, tchau, tchau. Beleza, galera, é, uma coisa é verdade, o stalker está atrás de mim, galera, ele está atrás de mim, ele fica me procurando em vários lugares, e isso é muito ruim, ele colocou câmeras na minha casa, é isso mesmo, eu tô com muito medo, e vocês estão me ajudando bastante, porque vocês estão deixando o gostei e comentando. Deixa o Fidelis em paz, e por um tempo, até que por um dia, ele me deixou em paz, galera, ele me deixou em paz, desde ontem, ele não invade a minha conta, e isso tá sendo um bom sinal, tá bom? Então vamos lá, eu vou tentar aqui, trollar a Itjubis, né galera? Com certeza, já que ela tá morrendo de medo do stalker, eu vou virar aqui, ó, o Smile, e aí, sorria, Itjubis, sorria, é isso mesmo, eu vou entrar lá na casa dela, mas não antes de você deixar o gostei e se inscrever aqui no canal, tá bom? Então se inscreva no canal, e bora lá fazer essa super trollagem com a Itjubis. Tá, eu acho que ela deve estar encolhida ali no canto ainda, galera, deixa eu ver. Ah, eu acho que eu já encontrei mais uma youtuber, oi, Itjubis. Que, 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 que barulho é esse? Quem tá falando? Será que eu deixei meu, meu, que que é isso? Prazer em conhecer, eu sou o Smile, o stalker, sorria. Ah, sorria, como assim, sorria, você saiu dali? Ah, eu estava te observando, e eu vi que você estava vendo o meu vídeo, então eu descobri mais uma youtuber, e é muito mais fácil neste jogo, porque dá pra identificar que existe um youtuber apenas pelo nome em cima da cabeça. Nomes amarelos significa youtubers. Não, 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 eu não sou youtuber, eu prefiro o Instagram, é. Não, não, eu já vi toda a sua vida, você é uma youtuber, e tá indo pra quase 30 mil inscritos, não é mesmo? Ai, realmente você é um stalker de verdade, ai, mas agora que você tá aqui na minha casa, o que que eu faço? Mas o que que você quer, afinal de contas? Ah, pensando muito bem, é verdade, pessoal, inscreva-se no canal dela, porque quando eu entrar no canal dela, terá mais inscritos. Não, não, ai meu Deus, o que que eu faço? Eu preciso me esconder, o que que eu faço? Socorro. E te jubis? Não. Sorria. Não, deixa eu vir pra cá, pra cá, eu acho que ele não vai me encontrar aqui, ai, deixa eu me esconder. Ai, deixa eu ver, eu vou me esconder aqui, ai, aqui no cantinho, ai, eu acho que aqui ele não me acha. Ai, te jubis. Não, 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 não tem nenhuma, ai, ai, eu sou o stalker. Sorria, ai te jubis, sorria, seja uma pessoa feliz. Porque senão o seu grau será meu. Ai, não, por favor, não faz isso, ai, por que que você quer tantos canais assim? É difícil, viu, cuidar de tantos canais, família. Ai, te jubis, eu tenho um presentinho pra você. Ai, eu não quero, obrigada, hoje nem é meu aniversário, não precisa não. Sorria, ai te jubis, pode se esconder, pode se esconder, mas não para sempre. Ai, não, não tem nenhuma te jubis aqui. Pessoal, ela ficou com tanto medo que ela fugiu do PKXD, é isso mesmo, ela fechou a conta dela e saiu fora. Ai, meu Deus do céu, galera, eu acho que eu consegui aí botar bastante medo nela, mas não o suficiente. Sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou entrar na conta dela, é isso mesmo. Olha só, pessoal, eu consegui entrar na conta da It Jubis. Que demais, beleza, agora o que a gente vai fazer? Fazer uma bela de uma baguncinha pra ela pensar que foi o Smile, né? Então vamos colocar um sorriso na cara dela, deixa eu ver aqui, ó, colocar um sorrisão na cara dela. Hum, pode ser esse sorrisão, ah não, esse daqui tem dentinho. Tem que ser um sorriso bem legal, galera, deixa eu procurar aqui, se tem alguma coisa. Esse daqui, ó, beleza. Sorrisão, agora, hum, deixa eu pensar, vou colocar uma roupa toda branca pra ela ficar assustada, né? Porque a roupa vai tá toda branca. Então deixa eu ver aqui, deixa eu ver uma roupa toda branca. Pode ser essa daqui, agora eu vou colocar uma calça branca, deixa eu ver. Pra ficar igualzinho o Smile, beleza, uma calça branca, também pode ser um tênis branco. E agora, galera, hum, deixa eu ver aqui, ó, eu vou pegar um petzinho, é isso mesmo, Vou pegar um petzinho e vou colocar o nome dele de Smile. Deixa eu ver se tem algum petzinho aqui, ó, esse cavalo. Eu vou pegar esse cavalo aqui e vou colocar o nome dele de Smile. É aqui, troca aqui, trocar nome, Smile, beleza, galera. E aí, eu vou deixar esse cavalo aqui, ó, equipado também na conta dela. Hum, deixa eu ver também uma coisa bem legal que eu vou colocar na cara dela, que vai ser o óculos do Smile, né, galera, com certeza. Então vamos ver aqui, o óculos do Smile, é esse daqui, prontinho. Agora, quando ela entrar na conta dela, ela vai ter um grande susto. Vamos voltar pra nossa. Olha lá ela, pessoal, ela tá lá na frente da casa dela, eu consegui encontrar o mundo dela. Vamos lá, ela tá chorando. Ai, meu Deus do céu, vamos lá, vamos entender as coisas, o que que tão acontecendo? Ju, por que que você tá chorando? Ai, Pintelis, você não vai acreditar, a coisa é pior do que eu imaginava. E por que você tá com esse óculos e essa roupa aí, todo estranho? E esse cavalo, o Smile? Ai, você tá vendo só, você não vai acreditar, ele tava na minha casa. Ele tava na sua casa? Como assim? Ele não é mais só online, ele tava na minha casa de verdade, olha só o que ele fez com a minha conta. Meu Deus, ele entrou na sua conta e hackeou. É, olha só, até o cavalinho e o Smile ele colocou pra eu lembrar dele. Meu Deus do céu, isso aí é um grande perigo. Ju, você tá correndo um grande perigo. Sim, ele é muito malvado, Pintelis. Nossa, ele é muito malvado mesmo. Eu acho que ele só fica, mas tá tranquilo, sabe o que você precisa fazer? O quê? Sorri, então sorria, que aí ele não vai te pegar. Ah, como assim, sorria, eu já tô sorrindo, olha só. Isso, sorria, sorria mais, porque essa trollagem foi das boas. Pera, você... Sorria, Itjubis, estou te observando. É melhor você ficar atenta, porque todos os youtubers do PKXD serão meus. Você é o Smile, como assim? Você que entrou na minha conta e fez essa bagunça toda. Ah, você vai resolver isso agora? Sorria, Itjubis, porque essa trollagem foi muito engraçada. Volta aqui, Pintelis, arruma a minha conta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.